Olá pessoal, olha aí um projeto que eu fiz no quintal da casa, coloquei aí, o purificador de água, uma ducha e pia, tudo no só lugar, vou testar cada um, bastante água, parece um chuveiro, é isso mesmo, E aí está o purificador, ótimo, excelente, Aqui eu coloquei a desencanação, por baixo da pia, certo, e aqui eu fiz muita pimenta, e aqui, Esse aqui é o registro, questão de manutenção da torneira, qualquer outra coisa de lá, entendeu, E aqui tem essa porta aqui, está sem medo, tinha um rabicho, certo, e só de lá para a torneira da pia, ok pessoal, está aí o projeto viu, Se alguém interessou, faça na sua casa também, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí